E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Tom, canal do YouTube focado em desenhos animados e nós estamos caminhando para o fim da parte 1 da segunda temporada de The House. E como vocês estão gostando muito das análises e teorias dos episódios da série, nós abrimos uma exceção e decidimos fazer vídeos individuais dos episódios da Casa da Coruja que nós acharmos mais interessantes. E com certeza, esse episódio 9 é um deles, porque nos revelou informações bombásticas sobre a trama principal, além de derrubar de vez várias teorias que tínhamos sobre o Bellos e sua relação com o mundo dos humanos e com outros personagens, como o Philip e o próprio Hunter. A gente já já vai falar de tudo isso, mas eu queria pedir a você que se você gostar do conteúdo, mano, se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse, porque, segundo os dados do YouTube, mais da metade das pessoas que estão assistindo esse vídeo não são inscritas. Então, cara, verifica sua inscrição no canal e deixa o seu gostei para ajudar o algoritmo a recomendar esse vídeo para outras pessoas, beleza? Ah, e lembrando que nós estamos postando alguns vídeos revelando os códigos secretos da Casa da Coruja em forma de shorts aqui do canal. Então, se você quer acompanhar as mensagens ocultas em primeira mão, fica ligado nos shorts que sempre a gente está postando por lá. Agora, deixando o mexendo de lado, vamos falar desse episódio, que foi tão épico, mas tão épico, que a equipe que produz a série fez quatro artes promocionais especiais para esse capítulo. Se você não sabe, geralmente eles criam uma ou duas artes para divulgar o episódio, que são bem simples, mas simbólicas e sem muitas cores. Mas dessa vez, meu amigo, além deles terem feito algumas artes coloridas, teve até uma animada do Hunter e do seu palismã. Então, esse episódio, com certeza, foi muito especial para a equipe que produz a série. Isso é bem nítido de ver. Toda a animação, os detalhes das sombras, a fluidez do movimento e a coreografia das lutas desse episódio foram simplesmente perfeitas. E claro, a série andou alguns passos bem largos quanto aos mistérios da trama principal. E vai ser basicamente disso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas eu realmente não posso deixar de falar do estabelecimento claro do namoro entre a Luz e a Emity. Que se você tem alguma dúvida se aquilo foi um pedido de namoro no episódio anterior, cara, agora é dito com todas as letras. Claro que isso com certeza vai irritar os sites mais conservadores aqui do Brasil e blá blá blá. Mas a gente já está acostumado com toda essa ladainha que aos poucos vai ficando cada vez mais dissolvida na sociedade. O fato é, Luz e o Mity é real, sempre foi e sempre será. E é incrível ver mais relacionamentos incríveis como este sendo representados em obras com o público mais infanto-juvenil. De fato, mais um marco para a história dos cartuns e da comunidade como um todo. Agora sim, vamos falar dos elementos relacionados aos mistérios no episódio, que já apareceram literalmente no primeiro segundo desse capítulo. Logo no início, é mostrado alguns diagramas que representam uma das últimas peças do quebra-cabeça do Belos, a chave da porta mágica. Mas calma que como esse episódio gira em torno dela, a gente vai acabar falando menos desse assunto, porque o próprio episódio já deixou tudo isso bem claro. Então eu queria começar chamando a atenção a esse livro mais à direita, que mostra algumas coisas muito interessantes, que ao que tudo indica, revela para nós a verdadeira origem do Hunter, que cara, é muito interessante. Ao julgar pelos elementos mostrados nesse livro, podemos concluir que o Belos tem coletado alguns itens para construir algo chamado Green Walker. Essa palavra Green Walker vem de duas palavras da língua inglesa, que podem ser traduzidas como o caminhante sombrio ou o caminhante sinistro, algo mais ou menos nessa vibe. A gente vai chamar de caminhante sombrio, beleza? O primeiro item ou ingrediente da lista são as Galdor Stones, que são aquelas pedras que vimos no cemitério dos ilusionistas, que amplificam os poderes dos usuários. O segundo item é a Palistron Wood, que é o tipo de madeira que dá origem aos palismas. O terceiro é uma espécie de pulmão, de um Stone Sleeper, que pela imagem ao lado, concluímos que é algum tipo de besta que existe no mundo das bruxas. O quarto item são escamas do Selkidomos, que se você não lembra, é o nome daquele monstro da ilha fantasma. Por fim, temos o quinto item, chamado Osso de Hortet. Por mais que a gente não tenha nenhuma pista dentro da série do que é um Hortet, Se a gente jogar esse nome no Google, descobrimos que ele está relacionado a uma planta que consegue realizar um processo de clonagem para se proliferar, o que pode ser uma pista do que realmente é feito usando esses materiais, um processo de clonagem. E na página da esquerda desse livro, a gente vê alguns olhos vermelhos que com toda certeza são os olhos do Hunter. Cara, eu não vou nem falar que parece com os olhos do Hunter, porque, cara, são os olhos do Hunter. Além de algumas figuras que, ao que tudo indica, representam o processo de criar um ser artificialmente. Então, cara, eu acho que está bem fácil de a gente ligar os pontos aqui, né? Usando alguns recursos encontrados nas Ilhas Ferventes, seguindo as instruções do livro, o Bellos criou um ser artificialmente, usando talvez o seu próprio DNA para desenvolvê-lo. Esse ser é o que o livro chama de Green Walker, mas nós conhecemos por outro nome, Hunter, o Guarda Dourado. Na verdade, nós não temos muitos indícios de que o Hunter é um ser clonado a partir do DNA do Bellos. Na verdade, se a gente comparar os detalhes do seu roxo, como o nariz, orelha e o formato da sua cabeça, não encontramos nenhuma semelhança. As únicas coisas que são iguais entre eles é a cor do cabelo e a abertura em sua orelha esquerda. Então, eu particularmente prefiro acreditar que ele não é um clone 100% do Bellos. Mas daqui a pouco a gente volta a falar melhor dessa ideia. E claro, tudo isso, meus amigos, joga fora aquela nossa teoria de que o Hunter fosse, de fato, um sobrinho distante do Bellos, onde ele seria um descendente do Phillip. Porém, eu ainda não desisti daquela parte da teoria que diz que o Bellos e o Phillip são irmãos, ou pelo menos amigos que vieram juntos do mundo dos humanos. E por sorte, mais pra frente no episódio, tem um detalhe que pode acabar salvando essa teoria. Mas, será que depois de tudo isso, a ideia do Bellos ser humano ainda é válida? Bom, o grande detalhe que deixou essa hipótese em uma corda bamba, digamos assim, foi o formato da sua orelha, que apesar de ser bem pequena, também é bem pontuda, assim como os outros bruxos das Ilhas Ferventes. Mas, por outro lado, o tamanho também tem que ser levado em consideração. Isso porque a gente nunca viu outro bruxo nas Ilhas Ferventes com orelha tão pequena. Todas seguem o mesmo tamanho. Então, o que diabos isso significa? Então, mano, eu vi muitas teorias na comunidade falando que o Bellos pode ser um híbrido entre humanos e bruxos. Talvez até um filho do próprio Phillip, que viveu no mundo dos humanos e por algum motivo ficou preso no mundo das bruxas. E agora, tem um plano maluco de unir os dois mundos. E como ele é um híbrido, isso explicaria porque ele tem essa orelha mais diferenciada e também não pode usar magia naturalmente. Então, olha só, partindo dessa ideia, a gente já tem uma nova versão da origem do Bellos. Mas, existe uma outra possibilidade, levantada por um detalhe mostrado mais pra frente no episódio. O Phillip descreve que apesar de ter completado a sua missão de chegar até o Lago do Eclipse, infelizmente ele perdeu alguns de seus companheiros por causa do sangue dos tolos. E muita gente acredita que o Bellos seria um dos companheiros do Phillip que ficou pra trás nessa missão. E que depois de muito tempo conseguiu sair daqueles túneis como uma pessoa completamente diferente. Talvez ele tenha ficado por dias andando pelas veias do Titã, até acabar encontrando os últimos fragmentos de sua alma. Que acabou orientando ele a fazer tudo o que ele está fazendo nos dias de hoje, até conseguir chegar ao dia da união. Cara, muito, muito louco. Ok, a gente já tem mais uma versão da origem do Bellos, mas a gente volta pra aquela pergunta. Partindo da ideia de que o Imperador era um companheiro do Phillip, faz sentido o Bellos ser um humano? E a resposta é sim e não. Claro, como a gente não tem a resposta pra isso ainda, a gente vai ter que teorizar. Mas eu vou mostrar pra vocês duas hipóteses diferentes sobre a verdadeira origem do Bellos. E lembrando que a gente não vai considerar que ele é o filho do Phillip nessas teorias, beleza? E sim um companheiro ou talvez o próprio irmão do Phillip. Mas eu não descarto a teoria de que ele possa ser um filho do Phillip. Na verdade eu acho até mais plausível, mas eu vou continuar sem essa ideia, beleza? Partindo da hipótese de que o Bellos não é humano e sim um bruxo, Que o Phillip acabou conhecendo nas Ilhas Ferventes e posteriormente ficando preso na expedição até o Lago do Eclipse. Isso pode fazer muito sentido porque pode ser um gancho pra outra ideia de que o Hunter é um ser artificial Criado a partir do DNA do Phillip, um humano, e do Bellos, um bruxo. E ele seria o símbolo da união entre os dois mundos e posteriormente o sacrifício perfeito pro dia da união. E por isso que ele tem características tanto do Bellos, como a cor do cabelo e a ondulação na sua orelha, Mas também tem semelhanças com o Phillip, como a forma do seu cabelo e da sua cabeça. Então olha só que interessante, partindo da ideia de que o Bellos é um bruxo, que apenas tem uma orelha menor, A gente consegue dar mais simbologia à ideia do Hunter ser um clone. Então acaba que esse é o grande ponto da teoria, o Bellos é um bruxo, porque daria mais significado ao Hunter ser um híbrido, um clone, Entre o Bellos, um bruxo, e o Phillip, um humano. Agora vamos pra segunda hipótese, do Bellos ser um humano que acabou ficando preso nas veias do Titã e etc. Por incrível que pareça, ainda tem muita coisa que aponta pra isso. Primeiro, tem aquelas ideias da primeira temporada, dele usar tecnologia pra manipular a magia, Dele conhecer bem o mundo dos humanos e etc. Fora as ideias que a gente mostrou em alguns vídeos atrás, da simbologia que existiria, Caso fossem dois humanos que vieram do mundo dos humanos até o mundo das bruxas. Mas o novo grande argumento está nessa cena que o Phillip fala dos seus companheiros perdidos. Isso porque se a gente observar todas as pegadas, conseguimos ver claramente que tinham 5 pessoas no total, Mas temos 4 tipos de pegadas diferentes. E se você prestar atenção, vemos o seguinte padrão. Essa pegada que está indo pra direita, é a marca deixada pelo Phillip quando voltou da sua missão. Logo em cima delas, podemos considerar que essas também foram marcas do Phillip, Só que dessa vez, indo pro seu objetivo. Acima temos mais algumas pegadas, que possuem um formato diferente das botas do Phillip. E depois delas, vemos mais uma vez marcas semelhantes, As deixadas por ele, como se fossem o mesmo tipo de bota. E talvez, só talvez, isso seja uma pista sutil deixada pelos produtores, Indicando que o Phillip não era o único humano nessa expedição, E que existia outro viajante do outro mundo o acompanhando. Esse humano seria o Belos, que não conseguiu voltar do lago do Eclipse. Eu sei que isso é um detalhe bem discreto, Mas é muito estranho o único padrão de botas se repetir ser justamente o do Phillip. Isso aí é pelo menos suspeito. Cara, eu sei que foi muita coisa pra absorver, mas deixa aí nos comentários o que você achou de todas essas ideias. E antes de acabar o vídeo, eu queria falar de um detalhe que eu achei bem interessante, Sobre a chave da porta mágica e também sobre o Titan's Blood. Isso porque esse episódio deixou a entender que o sangue do Titã está completamente extinto das Ilhas Ferventes, Mas com isso surgiram algumas dúvidas, como se o sangue do Titã não existe mais? Então, o que ainda está bobeando aquele coração que vemos na sala do Belos, lá no final da primeira temporada? E o que o Belos vai usar pra fazer a porta mágica funcionar? Já que, em teoria, ele não tem sangue suficiente pra usar a chave? E bom, eu acho que nós já temos a resposta, o sangue dos Palismans. Claro que ele, com certeza, não chega nem perto do poder do Titan's Blood, Mas provavelmente o Belos possui uma grande quantidade do sangue de Palisman armazenado. Talvez esse fluido verde que nós vemos no início do episódio seja justamente isso, Que foi injetado diretamente na porta mágica em grande quantidade pra tentar substituir as poucas gotas do sangue do Titã que existia na chave. Mas isso não foi o suficiente. Porém, mano, agora o Belos tem uma pequena quantidade do Titan's Blood, Que talvez seja o suficiente pra gerar a energia restante que o sangue dos Palismans não conseguiu atingir. Então unindo essa pequena quantidade de sangue de Titã com litros e litros do sangue dos Palismans, Talvez isso seja o suficiente pra fazer a porta finalmente funcionar? Ok, esse vídeo já tá ficando bem grande, então eu acho melhor a gente parar por aqui. Mas mano, se você assistiu até aqui foi porque você gostou do nosso conteúdo, Então se inscreve no canal pra acompanhar mais vídeos como esse. E claro, deixa aquele like pra ajudar o canal a alcançar mais pessoas. E não esquece também de comentar aí embaixo o que você achou do episódio. Tem alguma teoria, algum argumento que destrói as ideias desse vídeo? Comenta aí embaixo que vai ser bem legal a gente trocar essa ideia. Enfim pessoal, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!